Eu sei que os pensamentos Que tem sobre mim São bons Eu sei que os teus sonhos Pra mim São perfeitos Eu sei que o teu tempo É melhor que o meu Em que todo o processo está escrito Nos planos teus Eu sei Abelindo Ouvi, Senhor Minha voz Quando a Ti Eu clamo Ouvi, Senhor Minha voz Quando a Ti Eu clamo Se uma coisa Eu puder pedir E uma coisa Quiseres me dar Peço que Tua presença Não me deixe E que em Tua mão Eu possa segurar Eu sei que os pensamentos Que tem sobre mim São bons Eu sei que os teus sonhos Pra mim São perfeitos Eu sei que o teu tempo É melhor que o meu E que todo o processo está escrito Nos planos teus Eu sei A meu entendo Ouvi, Senhor Minha voz Quando a Ti Eu clamo Eu clamo Ouvi, Senhor Minha voz Quando a Ti Eu clamo Se uma coisa Eu puder pedir E uma coisa Quiseres me dar Peço que Tua presença Não me deixe E que em Tua mão Eu possa segurar Se uma coisa Eu puder pedir E uma coisa Quiseres me dar Peço que Tua presença Não me deixe E que em Tua mão Eu possa segurar Buscarei E acharei Tua face Eu verei Pedirei Pedirei E escutarás Baterei E a porta Se abrirá Buscarei E acharei Tua face Eu terei Tua face Eu terei Tua face Eu terei Tua face Eu terei Estarás Tradução E a porta Tua face Falarei Tua face Quiseres me dar Peço que Tua presença não me deixe E que em Tua mão eu possa segurar Se uma coisa eu puder pedir E uma coisa quiseres me dar Peço que Tua presença não me deixe E que em Tua mão eu possa segurar Peço que Tua presença não me deixe E que em Tua mão eu possa segurar Peço que Tua presença não me deixe E que em Tua mão eu possa segurar Eu não tenho pra onde ir 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 És tudo o que eu preciso És tudo o que eu preciso Uma coisa eu te peço E essa buscarei Que eu possa habitar Aqui nesse lugar Uma coisa eu te peço E essa eu buscarei Que eu possa habitar No santo lugar E uma coisa quiseres me dar Peço que tua presença Me deixe E que em tua mão Eu possa segurar Diga Se uma coisa eu puder pedir E uma coisa quiseres me dar Peço que tua presença Não me deixe E que em tua mão Eu possa segurar Eu não tenho pra onde ir 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 Eu não tenho pra onde ir